Aqui em São Paulo, centrais sindicais realizam neste momento um ato contra os juros altos em frente à sede do Banco Central, que fica aqui na Avenida Paulista. Quem está acompanhando tudo é Soraya Lawandi. Muito bom dia, Soraya! Oi, Marcelo! Bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Essa manifestação começou por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira e a manifestação faz parte já de uma jornada de luta dessas centrais sindicais e movimentos populares contra os juros abusivos e a política do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu vou até sair aqui da frente da imagem para quem nos acompanha por imagens possa também acompanhar essa manifestação que acontece aqui na Avenida Paulista em frente ao prédio do Banco Central e que reúne representantes de várias categorias como comerciários, metalúrgicos e que querem sensibilizar os integrantes do Copom a reduzir a taxa de juros. Além de São Paulo, a manifestação também se estende por outras capitais do país onde há sedes do Banco Central. Eu conversei mais cedo com o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna. Ele diz que a atual política econômica não favorece a classe trabalhadora, que teve aí os salários achatados, que enfrenta dificuldades de acesso ao crédito e muita gente ainda enfrenta desemprego. Segundo ele, o governo já deu condições para que a taxa Selic seja reduzida. Além de bandeiras e faixas que pedem juros baixos, eles trouxeram aqui para o centro dessa manifestação um carro partido ao meio, simbólico, que mostra que quando o brasileiro compra um veículo financiado, metade do valor corresponde a juros. Também trouxeram maquetes de prédios para mostrar que quando um brasileiro, por exemplo, compra um imóvel com juros altos, o brasileiro paga por três ao final do financiamento. A gente lembra, portanto, que o Copom faz seu próximo encontro nesta terça-feira e também amanhã, quarta-feira, e deve decidir se ele mantém a taxa de juros, como está, se vai diminuir ou qual vai ser a mudança. E a gente segue acompanhando essa manifestação aqui direto da Avenida Paulista. Marcelo. Soraya Lawande, daqui a pouco você volta conosco. E de São Paulo.